Bom, gente, estamos aqui com mais um programa. Eu vou fazer duas receitas, ó, super especiais. Vou fazer uma torta de batata que faço sempre na minha casa, que é um sucesso. E vou fazer um peixinho com bacon que vai ao forno. Tenho certeza que vocês vão amar. A gente vai começar, gente, fazendo a batata. E a batata é o seguinte. Você tem mandolina na sua casa, facilita a vida. Se você não tiver, precisa sofrer. Vai ser um pouquinho mais sacrificado, porque você vai ter que picar a batata bem pequenininha, mas dá pra fazer. Eu tenho essa mandolininha aqui, que ela é, ó, super bacana, resolve tudo. É com a casca mesmo. É o que eu uso a mandolina, porque, ó, sai uma fatia bem fininha e deixa ficar o prato mais bonito. É por uma razão estética e porque facilita a cultura no forno também. Essa batata, ela demora, viu, gente? Ela fica pelo menos uma hora e meia no forno. Mais uma. Vocês vão ver que é fácil mesmo. Eu vou usar essa frigideira. Não vou fazer uma quantidade enorme, mas você pode fazer, gente, a quantidade que você quiser. Uma vez eu vi a chefe Paula Alabaque, uma chefe brasileira que eu sou super fã. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela fez essa mesma torta usando um pouco de cebola roxa. E deu um colorido, deu um charme. Eu vou aproveitar a ideia dela. Descascar a cebola é sempre a parte mais demorada. A gente vai fazer rapidinho. Você pode fazer rodelas grandes de batata ou usar, assim, semicírculos. E eu vou até fazer assim, ó. Pronto. Então eu vou começar a montar. Pra vocês entenderem, as batatas estão cruas. Vocês viram? Não pus nenhum tempero. A gente vai colocando as batatas assim. Vou colocar aqui uma cebola, só pra dar uma graça. E tem que fazer com segurança, viu, gente? Porque mandolina pra gente se cortar é dois palitos. É impressionante, assim, é muito... Aliás, a cozinha, de um modo geral, é um lugar que eu amo, mas a gente tem que ter maior respeito, porque se machucar na cozinha é realmente muito fácil. Então a gente vai colocando aqui a batata de maneira irregular mesmo, assim, como vocês estão vendo. No final fica parecendo uma flor. Você vai enchendo, vocês vão ver como fica bonita essa torta. Agora a gente vai temperar. E eu tempero assim, ó. Bastante sal. Até porque vocês sabem, a batata, ela chupa o sal, né? Tanto que quando a gente erra no sal... Quantas vezes vocês já não ouviram a sua avó? Ah, errei no molho de tomate. Coloquei muito sal. Coloquei uma batata ali dentro que a batata dá jeito. Aqui tá o meu truque, ó. Eu coloco, gente, alho em pó. Eu adoro. E eu não sou de comer alho, viu, gente? Mas esse alho aqui, ele é muito gostoso. Um filete de azeite, porque aqui ainda vai muita manteiga, tá, gente? Estão vendo que é pouquinho mesmo. E agora a gente vai colocar a manteiga aqui. Sempre deixa a manteiga pra pôr por último e de preferência se a manteiga estiver gelada, melhor. A gente hoje tá muito calor, a gente mal colocou aqui. Ela já tá derretendo. Porque você vai fazer o quê? Você vai colocar vários cubinhos de manteiga, ó. É isso que vai dar aquela cor. Aí você tem que olhar pra você ver aonde tá a manteiga. Se tem alguma área que precise de manteiga, entendeu? Confia na sua intuição quando você estiver preparando isso. E agora eu vou colocar meu toque final, que é um pouquinho de alecrim. Parece que alecrim e batata são um casamento perfeito, né? Tá pronto aqui. Olha que linda aquela ela. Ela é bonita até crua, né? Olha, agora a gente leva isso no forno. Assim mesmo, tá, gente? Você pode colocar um papel alumínio aqui e deixar por 50 minutos com papel alumínio, por uma hora com papel alumínio. Depois você tira o papel alumínio e deixa mais meia hora, que é o tempo pra ela dourar. Eu, pelo menos, tiro ela antes dela ficar super crocante. Prefiro ela só levemente dourada. Agora eu vou levá-la pra cozinha, vou pôr o papel alumínio e vou colocar no forno. Vamos agora fazer o peixe. E o peixe, gente, é o seguinte. Ele é um peixe diferente. Começa aqui se você mistura o peixe com carne de porco. Ele é um peixe que a gente prepara com bacon. Mas ele é muito gostoso. Isso aqui é um tamboril. Ele é um peixe mais gordo, mais carnudo. Mas você pode fazer com badejo, você pode fazer até com bacalhau fresco, que eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso. A gente vai fazer o bacon primeiro. O bacon tem que ficar douradinho, mas ainda maleável, porque a gente vai precisar enrolar ele em torno do filé. Aqui tá o peixe, ó. A gente vai precisar enrolar o bacon aí. Eu vou fazer essa parte, vou deixar o bacon descansando. Tô com outra frigideira já aqui, após. Porque eu vou preparar essa chicória, que é aquela que se usa muito em restaurante japonês, com alho, numa frigideira. E o peixe, gente, ele vai no forno. Mas ele vai no forno por 11, de 11 a 15 minutos. Depende do seu forno. Como sempre, a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, tem sempre que tá atenta, né? Já vai soltando a gordura. O bacon tem um cheiro tão particular, tão característico, né? Quero ele crocante, como eu disse, mas ainda molinho, pra gente poder enrolar ele em volta do nosso amigo peixe. Vou tirar aqui a gordurinha dele, porque eu vou precisar pra fazer o peixe, ó. Eu vou reservar essa frigideira, porque eu vou fazer o peixe aqui. O peixe vai ao forno e eu vou fazer ele aí. Agora eu vou pegar outra frigideira pra eu dar andamento aqui. Cheiro de alho é tão bom, né? O alho misturado com a gordurinha do bacon fica melhor ainda. Eu vou jogar uma gota de vinho. Isso não tá na receita, isso sou eu que tô fazendo. Dois minutinhos só. Aqui tá pronto. Agora essa frigideira vai descansar. E a gente agora vai preparar o peixe. Vou desligar aqui. Vamos preparar o peixe. Temperar com um pouquinho de sal. A gente vai enrolar o bacon. Agora a gente volta pra cá. Vou dar uma douradinha nele. Eu vou fazer isso aqui com fio de azeite, mas você pode usar um óleo. Pode usar um óleo de canola, você pode até usar. A própria gordura do bacon. Eu não estou usando a mesma frigideira que a gente dourou o bacon. Então aqui ainda tem um restinho da gordura do bacon. É só pra dar uma douradinha no peixe. E a gente depois tem que levar ele no forno. Lembra que como é a primeira vez, ele fica entre 11 e 15 minutos. Depende também muito do forno de cada um. Eu vou deixar ele dar uma douradinha. E depois eu vou levar ele no forno. A gente vai finalizar depois. E aí ele vai ser servido sobre essa cama aqui, sabe? Com essas chicórias aqui, que são muito saborosas. É só uma leve douradinha. Eu já vou tampar e a gente vai levar pro forno. Nossa batata já tá lá há pelo menos uns 50 minutos. Então eu quando tirar aqui, eu vou esperar um pouquinho pra sair tudo junto do forno. Agora, gente, ó, eu vou tampar e vou levar no forno. Vocês viram, gente, o quão linda fica essa torta de batata? É um espetáculo. Dá até pena de comer. Parece uma flor de tão bonita, né? Olha como ela fica, gente. E eu faço na frigideira, porque eu acho que na frigideira é bonito de se servir. Você pode fazer em uma outra travessa também, mas olha, na frigideira fica perfeito, assim. E esse aqui é o peixe que eu vou finalizar ele agora aqui. As nossas chicórias já estão aqui. Só vou dar uma aquecidinha pra poder colocar o peixe finalmente e a gente finalizar. Quero essa gordurinha aqui. E agora ele tá pronto aqui pra acompanhar a nossa torta de batatas. Boa lá! Receita dada. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Esse peixe é super gostoso. Não esquece que eu disse que também fica bom com outros peixes. E essa torta de batata é um golaço. Então, até semana que vem. Não esquece de deixar o seu like, faz o seu comentário. E a gente segue aí trocando ideias. Até semana que vem.